A nossa dica técnica de hoje é para vocês, produtores de leite. Mais uma vez, estamos passando por um período de estiagem. E essa estiagem está repercutindo numa diminuição da produção de cerca de 5 milhões de litros. É muita coisa. Paralelo a isso, também estamos enfrentando um problema relacionado a essa pandemia mundial chamada coronavírus. Pelo que estamos acompanhando, não está tendo problema no recolhimento do leite, no fornecimento de insumos, nem na assistência veterinária. E também eu quero dizer a vocês que nós da EMATER continuamos fazendo o nosso trabalho. Em alguns momentos estamos em teletrabalho, mas em todo o tempo à disposição de vocês através do WhatsApp, do e-mail, do telefone. E muitos colegas estão indo a campo para fazer os laudos de proágrafo tão necessários nesse momento. E a minha dica hoje é não podemos depender da chuva. Não podemos depender de um clima para que possamos ter ou não sucesso na nossa atividade. Está na hora da gente aproveitar este momento como uma grande lição e a partir de agora nos programarmos para que nunca mais a gente passe por esse problema. Para que em 2021 seja diferente. E para isso, procure os escritórios da EMATER. Pense em formas de reservar comida e água dentro da propriedade. A silagem e a fenação são duas tecnologias que os nossos produtores já dominam. Talvez seja o caso de fazer silagem ou fena para que dure dois anos dentro da propriedade. Eu sempre tenho comida para um ano na frente. E a segunda dica é da irrigação. Procurem os escritórios, façam os cálculos e vejam quanto isso vai beneficiar vocês. Talvez muitos não saibam nem quanto que custa para instalar um hectare de pastagem irrigada. E também de mil irrigada. O que não dá mais é para vocês irem no banco, pegarem dinheiro ou usarem dos próprios recursos. Terem todo o trabalho de plantar e na hora de colher não vem a chuva e vocês têm prejuízo. Os animais precisam comer, os animais vão emagrecer. Está dando problema de leite em estado não ácido. E não é isso que nós queremos. Nós precisamos de uma bovina de cultura de leite profissional. Onde o produtor anteveja o que vai acontecer. Se a gente sabe que tem estiagem há quatro anos, não dá para nós entrarmos em 2021 esperando que não vai ter. E se não tiver, melhor. Isso é que nem seguro de carro. É melhor ter o seguro e não precisar usar. Então, a minha dica para vocês hoje. Procurem os escritórios da Emater, façam um planejamento, se programem e vamos partir para trabalhar com irrigação nas propriedades. Com isso, com certeza 2021 vai ser diferente para a atividade de leiteiro. Um abraço a todos, um bom dia e até a próxima dica.